Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com a mini geladeira da Oceane e te ajudar a decidir se vale a pena ou não investir o seu dinheiro nessa marca, na mini geladeira de skincare. Há um ano atrás eu comprei essa mini geladeira, na época eu gravei vídeo aqui no canal mostrando ela, eu vou deixar linkada aí pra vocês se vocês quiserem ver, né? Porque aqui eu vou dar a minha opinião e como foi esse um ano e meio com essa mini geladeira. Mas se você já comprou e tá curioso pra ver como que é a mini geladeira, né? Quando chega, tem vídeo aqui pra vocês em detalhes quando eu comprei ela, tá bom? Então, um ano atrás comprei a minha mini geladeira, comprei na internet, comprei no próprio site da Oceane, ela não demorou chegar e eu fui utilizando toda feliz porque skincare pra mim traz, assim, sensações maravilhosas e a mini geladeira era pra acrescentar um algo a mais aí na minha rotina de cuidados porque a sensação do produto geladinho na pele é muito bom e você colocar na sua geladeira da cozinha não é nem um pouco prático, você acaba esquecendo lá, fica com preguiça de pegar e acaba não utilizando o produto porque está na geladeira, está na cozinha então a mini geladeira de skincare é pra você conservar os seus produtos, alguns produtos manipulados tem que estar na geladeira então ela é pra isso, né? Ela vai otimizar aí o seu tempo, você não precisa ir na geladeira, coloca ali a sua vitamina C que está em uma temperatura, né? Adequada, vai garantir, né? Que seu produto dure mais tempo então tem alguns detalhes aí que vai trazer mais praticidade aí no seu dia a dia e um sensorial mais agradável na Suicide Care então usei muito ela e eu era muito feliz por que que eu falo era? porque infelizmente a minha geladeira queimou após um ano de uso quando ela fez um ano, ela simplesmente queimou, gente, parou de funcionar não sei o que aconteceu porque não aconteceu nada, ela estava assim na minha penteadeira aí no outro dia quando eu fui abrir ela, ela estava quente por dentro aí eu falei, uai, cheio de água, cheio de água aqui dentro aí eu pensei, o que foi que aconteceu? fui ver, ela não estava funcionando entrei em contato lá no reclame aqui vou deixar o print pra vocês, mandei e-mail pra eles informando o que tinha acontecido e onde eu poderia levar a minha mini geladeira pra arrumar eles, né, resumindo, me informaram que não existe assistência no Brasil você, né, levar a mini geladeira autorizada por eles, não existe assistência então você tem que saber que se você comprar a sua mini geladeira da marca Oceane e ela queimar, você vai ter que procurar um lugar de confiança pra arrumar só que não tem peças, né, da Oceane vamos fazer uma gambiarra lá e tentar arrumar a sua mini geladeira e foi o que aconteceu eu fiquei super chateada porque é muito ruim você comprar um produto se eu soubesse que não tinha assistência, talvez eu tivesse comprado de outra marca leiga de tudo não me tocou que por ser um produto que não é nacional não teria assistência no Brasil então não pensei, na verdade eu pensei que nunca ia queimar, né porque eu tô com todos os cuidados que eu sempre tive com ela achei que esse é um produto que ia durar muitos e muitos anos durou um ano, queimou, mandei arrumar fui numa assistência perto do meu trabalho arrumou, paguei R$150,00 pra arrumar fiquei feliz novamente porque ela estava funcionando eu podia novamente, né, colocar os meus produtinhos dentro da minha mini geladeira e infelizmente, agora, após dois meses que eu arrumei a minha mini geladeira ela parou de funcionar vou deixar o takezinho aí pra vocês verem tá aqui a minha mini geladeira, vou mostrar pra vocês qual que é o defeito dela ela tá ligada aqui na tomada, ó, pra vocês verem aqui, ó não liga, tá vendo? vou colocar no meio quando você coloca no meio quer dizer que tá desligado se eu colocar pra baixo, ó mal contado pra cima, nem liga então, simplesmente, ela parou de funcionar esse é o defeito dela e onde eu mandei arrumar, pra tentar, né, recuperar a minha mini geladeira eles terminaram de estragar ela por isso que é complicado não ter uma assistência se tivesse uma assistência, talvez, né tivesse tido uma solução então, né, vocês viram aí ela parou de funcionar a chavinha dela tá dando mal contato sendo que não aconteceu nada nunca caiu, nunca aconteceu nada simplesmente a chavinha não presta mais novamente levei pra arrumar danificou na frente dela não sei o que que eles aprontaram estragou ela de vez não conseguiram arrumar e agora ela queimou de vez, né não quer funcionar de forma alguma e eu não tenho mais a mini geladeira eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueçam de ver no canal ativar o sininho de notificações e até os próximos vídeos tchau, tchau tchau, tchau tchau tchau, tchau